A rotina de protestos e violência voltou a deixar um morto na fronteira entre a faixa de gás e Israel. Um porta-voz do Ministério da Saúde palestino disse que a vítima, um rapaz de 25 anos, levou um tiro no estômago no leste do território. Autoridades locais disseram que os confrontos deixaram centenas de feridos do lado árabe. Segundo jornalistas da AFP, os confrontos desta sexta-feira foram os mais violentos das últimas semanas. O exército israelense disse que mais de 10 mil manifestantes e baderneiros se concentraram em vários lugares da barreira de segurança com a faixa de Gaza. Houve muitos lançamentos de artefatos explosivos, pneus em chamas e pedras contra os soldados de Israel. Em represália, a Força Aérea Israelense realizou vários ataques no enclave. Desde 30 de março, quando começaram os atuais protestos, pelo menos 185 palestinos morreram. Pelo lado israelense, um soldado morreu. E aí Tchau, tchau.